Nada detém o nosso rugby. Em 2003, ficamos em quinto no sul-americano, enquanto a Argentina em primeiro. Neste ano, ficamos em quarto e a Argentina em primeiro. Isso mostra o franco progresso do Brasil, enquanto a Argentina se mantém estagnada na mesma posição. Quer mais? O signo do ponta brasileiro é o mesmo peixes do melhor jogador da Irlanda. Coincidência? Não. Não. Não.